Há muito que não me abraças Com a luz do teu olhar Me espreito pelas vidaças Passa o tempo e se não passas Eu passo o tempo a pensar Me espreito pelas vidaças Passa o tempo e se não passas Eu passo o tempo a pensar Há muito que andas ausente Há muito que és bem lembrado Um coração que sofre sempre A andar a viver o presente A recordar o passado Um coração que sofre sempre A andar a viver o presente A recordar o passado Há muito que sinto em sejo De te mostrar o que sou Uma hora é de desejo Pois só tua imagem vejo A cada passo que dou Uma hora é de desejo Pois só tua imagem vejo A cada passo que dou Agora que já sou tua A pergunta ao céu e à lua E as pedras da tua rua Os passos que dei por ti A pergunta ao céu e à lua As pedras da tua rua Os passos que dei por ti Aplausos 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 Aplausos